Bom dia pessoal, tudo bom? Espero que tudo esteja em paz para todos, tudo esteja na mais perfeita ordem. É o que eu desejo para todos vocês que estão vendo o meu vídeo, certo? Pessoal, não é novidade para ninguém o arroz de um minuto, arroz sendo feito em um minuto. Então, desde que eu descobri como se faz esse arroz, a maneira de fazer o arroz, eu tenho feito. E de uns tempos para cá, eu resolvi fazer este arroz com legumes, mesmo sendo de um minuto, é feito na panela de pressão, mesmo sendo de um minuto, mas eu resolvi incrementar com legumes. Eu sempre gostei de fazer arroz com legumes, porque fica um arroz mais completo, em matéria de vitamina, em matéria de substâncias boas para a saúde, que o nosso organismo precisa. E de uns tempos para cá, eu comecei a fazer esse arroz também de um minuto, mas com legumes. E deu super certo, o arroz fica soltinho, os legumes cozidos, né, na textura que tem que ser, que tem que ficar mesmo. E então, eu resolvi fazer para vocês aqui hoje, este arroz de um minuto, na verdade é um minuto e dez segundos. E mostrar que ele fica soltinho, né, fica bonito e muito saboroso. Só que o sabor, né, infelizmente vocês não vão sentir, né, só eu. Gente, então, para o vídeo não ficar muito extenso, eu já deixei tudo adiantado, né, já lavei o arroz. Esse arroz, gente, ele tem duas xícaras dessa aqui e meia, certo? Duas xícaras e meia. É a mesma medida que eu vou usar de água, duas xícaras e meia de água. Então, o que eu preparei aqui para fazer esse arroz? Gente, isto aqui é cará, né, piquei miudinho. Este aqui é feijão verde, é labi-labi, né, que eu tenho na minha horta, nos meus vídeos eu tenho desse feijão. Faz tempo, algum tempo eu tenho mostrado desse feijão. Este aqui é a vagem do feijão quando ela está molinha, né, quando ela está novinha. Aí eu posso comer a vagem, né, como eu já falei em outros vídeos. Então, este aqui é o mesmo feijão, só que este aqui, a vagem já está, já madura, né, amadurecida e não pode ser consumida, né, ela é fibrosa. E este aqui é o mesmo feijão, só que a vagem está novinha, né, então eu posso colocar nesse arroz. Gente, isto aqui é talo de taioba, né, como eu também sempre falo, eu como, quando eu colho taioba, eu vou fazer taioba, o talo, eu também aproveito para fazer qualquer coisa. Então, eu vou colocar neste arroz também. Aqui eu tenho cenoura, uma cenourinha picadinha, isto aqui é chuchu, né, é um chuchu também picado, chuchu grande picado. E aqui, um temperinho completo, que eu vou usar para fazer este arroz. Gente, este tempero, ele já tem sal suficiente, eu não vou colocar mais sal, né, então o sal que tem aqui já é suficiente para temperar o meu arroz. Pessoal, então eu faço assim, já deixei aqui já o óleo, né, uma quantidade de óleo e eu vou fazer da seguinte forma, eu vou refogar o arroz, certo? Refogar o arroz não, viu, só para misturar com os temperos, porque eu não refogo o arroz. Se a intenção do arroz de um minuto é economizar, não faz sentido refogar o arroz, né, mas quem quer refogar, refoga. Eu não refogo há muito tempo, eu não refogo mais o arroz. Então, eu vou misturar, né, com o tempero, vou tirar esse arroz, certo? E vou colocando as camadas, arroz e legumes, arroz e legumes, para que eu termine com uma camada de arroz e a finalidade é o seguinte, para que os legumes, né, alguns, uma parte dos legumes, não venham à tona, fica por cima. Se eu não fizer isso, uma parte do arroz, ele vem acima, fica para cima do arroz, né, depois dele pronto. Então, eu fazendo dessa maneira, eu vi que isso não acontece, né, mas a pessoa faz também do jeito que achar melhor, certo? Isso não tem melhor importância. Aqui, esquentando o óleo. Pessoal, o feijão de seis minutos eu também já fiz, né, também não foi o que tentei, está na internet. Eu já fiz e faço, agora eu só faço assim, o arroz por seis minutos. E, inclusive, eu tenho vídeo também gravado. E agora eu decidi, de uns tempos para cá, né, como eu disse, fazer o arroz de um minuto e dez, né, um minuto e dez segundos. Então, eu vou achar aqui, para ficar melhor. Eu acho que assim vai ficar melhor. Então, aqui, colocando o temperinho. Dá uma garotinha nele, né. Bom, deixa eu ver uma refogada. Agora eu coloco o arroz. Gente, o arroz já está lavado também, né? E está sequinho assim, porque já faz um tempinho que eu lavei. Pessoal, não se esqueça de curtir, ok? Não se esqueça de curtir. Se puder compartilhar também, é legal, porque é uma ideia, assim... E eu considero muito útil, né? Muito útil. Bom, aqui eu dou uma agitada no arroz, né, uma boa misturada com o tempero. Pronto. É só mesmo para misturar o tempero. Gente, agora o que eu vou fazer? Eu vou tirar este arroz daqui. Não tem que desligar aqui, não tem necessidade de desligar. Eu vou tirar uma parte deste arroz. Não preciso tirar tudo, não. Só deixar um pouquinho. Aqui no fundo. Deixei aqui uma concha. Vou mostrar, porque às vezes a pessoa... Gente, a claridade aqui está meio estranha. Não sei se dá para ver ou não. Porque eu não estou conseguindo ver direito pelo visor, não. Então, deixei este pouquinho aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou misturar todos estes... Estes legumes. O churro e o feijão labilave. Gente, aqui, ó. Dá uma boa misturada neles, né? Para ficar bem homogêneo. Pronto. Pessoal, então, como eu disse, aqui ficou mais ou menos uma concha, né? Que vai fazer uma forração na panela. E eu vou colocando agora os legumes. Agora um pouco do arroz. Gente, eu faço dessa maneira, mas... Se a pessoa não quiser fazer assim, pode misturar tudo. Não tem problema, não. Eu faço assim. Como eu disse, vindo do... Os legumes saírem do lugar, né? Ficarem boiando... Boiando por cima do arroz. Mais um pouco do arroz. Mais um pouco do arroz. Bom, agora, pessoal, eu vou colocar o restante dos legumes. Gente, esse arroz... Não sei se a gente não está com tempo de fazer um legume, né? Uma salada, qualquer coisa. Nem precisa fazer porque ele já está completo, né? Já é uma... Já está completo, né? O arroz, assim, muito vitaminado. Com todos os nutrientes que a gente realmente precisa. Todos também não digo, né? Mas uma boa parte. O que realmente faz a gente ter saúde são os legumes, verduras, né? E o arroz, ele... A gente precisa do carboidrato, sim, lógico. Mas ele é... Ele é excesso também, né? O carboidrato é excesso. Também não é bom. Ele tem muito amido. E... Gorda muito, né? Gorda muito. Gente, o arroz integral, ele... É muito rico em fibras e tal. Mas ele... O valor calórico dele é aproximar bem próximo ao arroz branco, né? Não tem muita diferença, não. Então, vantagem... São as fibras, né? Que o arroz integral tem. E... E pouco carboidrato. Mas o valor calórico... Praticamente o mesmo. Bom, pessoal. Então, aqui, agora, já vou ligar a panela. Né? Já liguei. E, como eu disse, eu vou colocar... Duas xícaras e meia de arroz. Vou colocar lentamente para não sair do lugar, né? A intenção é essa, não sair do lugar. Os legumes não saírem do lugar. Gente, tem que ser água fria mesmo, tá? E a medida que a água vai... Nossa, vou colocar até mais. A medida que a água da panela for esquentando, já vai cozinhando os legumes, né? Os legumes e tudo que está aqui. Bom, gente. Eu coloquei bem calmo. Calmo para não sair do lugar, né? A intenção é essa. Pessoal, agora... Ele vai ficar aqui... Ele vai esquentar, lógico, né? Começar a ferver. E ele vai ficar... Assim que ele começar a ferver, eu vou marcar no relógio. Certo? Eu vou marcar 1 minuto e 10 segundos. Certo, gente? Até vou colocar aqui, que é maior, essa chama aqui. Essa chama é maior, maior. Então, daqui a pouquinho eu vou voltar. E vou mostrar... Vou começar a marcar o tempo, tá? Assim que ele começar a fazer barulho aqui, eu vou marcar o tempo. 1 minuto e 10 segundos. Desligo. E espero até sair todinho o vapor. Para mostrar para vocês como que o feijão ficou, como que o arroz ficou. Ok, pessoal? Então, eu vou dar uma saídinha, mas eu volto já já. Pessoal, voltei aqui. A panela de pressão começou a perder exatamente nesse momento, né? Começou o barulho mais forte. Então, eu estou aqui com o relógio. Então, eu estou aqui com o relógio, olha, é uma hora, uma hora, vinte minutos, vinte minutos e trinta segundos. Então, quando for uma hora e vinte minutos e dez segundos, eu vou desligar a panela. Ok? Então, vamos lá. Um minuto. Gente, eu não sei se está dando para ver aqui. Eu acho que eu levantei o relógio. Eu acho que eu fico meio confuso se está dando para ver certinho ou não. Acho que eu estou aqui mais longe. É uma hora. Pessoal, um minuto e dez segundos eu vou te passar. Então, eu vou falar a hora de desligar a panela, né? Aqui, olha, está tudo desligando. Um minuto e dez segundos, ok? Então, agora eu vou esperar sair todo o vapor, né, naturalmente. Não vou mexer nela. Já desliguei. Não vou mexer. A hora que ela não estiver fazendo mais barulho algum, aí eu vou voltar para mostrar como ficou o arroz. Ok? Olha, gente, na hora de falar aqui, eu não atrapalhei um pouquinho, mas ficou marcado certinho. Um minuto e dez segundos. Certo, gente? Então, eu volto daqui a pouquinho. A hora que não tiver mais vapor algum, eu volto para mostrar como ficou o arroz. Tchau, tchau. Volto já, já. Gente, voltei. A minha panela já não está fazendo mais barulho, né? Aqui, olha. Já saiu todo o vapor. Então, significa que eu já posso abrir. Vamos ver como ficou esse arroz. Gente, aqui estou mostrando antes de mexer com ele. Gente, a panela, né? Cuidado para não queimar. Aqui, olha. Como que ele ficou. E agora, eu vou tirar um pouquinho dele, né? Para mostrar como ele está soltinho. Olha, pessoal. Olha, está soltinho. Deixa a garra bem pertinho, né? Para ver. Aqui, olha. Está bem soltinho. E bem cozido, né? Está cozidinho, né? Tanto o arroz quanto os legumes, certo? Gente, está genial. Está no ponto certinho. Os legumes também estão todos cozidos, né? Aqui está um pedacinho do cará. Aqui, olha. Massinho. Gente, muito obrigada, né? Vou terminar o vídeo. Muito obrigada por ter assistido. Façam também, né? Vale muito a pena. Além da gente economizar gás. Fica um arroz saudável, né? Nutritivo. Que só enriquece o nosso cardápio. E nos traz bastante saúde. Com certeza, né? Então, muito obrigada. Fiquem todos com Deus. Não se esqueçam de curtir o vídeo. Não se esqueçam de compartilhar, caso gostem, né? Comentar também. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!